Música Alô galera do Recife Bet, alô amigos da Tribuna em todo o estado de Pernambuco Chegou a hora que você esperava durante toda a semana Tá começando aqui o seu programa do mundo dos investimentos esportivos Tela da TV Tribuna traz o Recife Bet Sabe quanto de acerto na semana passada aqui do time do Recife Bet? Quase 70% de acertos em todos os jogos aqui da tela mágica do Recife Bet e da TV Tribuna Que coisa, hein? Vamos lançar o desafio hoje aqui para o nosso embaixador, né rapaz? Vamos fechar esse programa 100% hoje? Será que dá? 100% é pau! Vamos ver se a gente chega nisso? Quem sabe os 100% hoje tem campeonato de Série C, tem campeonato da Série A, Tem Premier League e tem prêmio Tem prêmio para você que está em casa de novo A galera já ganhou camisa do Santa, do Esporte e do Náutico na semana passada Bombou o Instagram Olha o prêmio que a gente vai trazer hoje Eu estou muito afim de ficar com esse prêmio para mim É camisa oficial do Barcelona Olha só, é oficial meu amigo, é original Que a gente vai trazer aqui, eu já vou dizer de cara como é que você participa No Instagram que está aqui embaixo FCTraderSports40 Aí você vai entrar Você tem que se inscrever no Instagram Marca um amigo E aí embaixo da foto da camisa do Barcelona Você vai estar concorrendo a essa camisa da máquina do time do Messi Se quer presente melhor do que esse, vai acompanhando o programa Mas já vai lá acessando para participar também Deixa eu cumprimentar aqui o meu companheiro Grande Flávio Costa, como é que vão as coisas? Tudo bem Carlos? Final de semana foi fantástico para o Recife Bet Uma cota de acerto bem significativa Esperamos que nesse final de semana O nosso público, juntamente conosco Tenha o mesmo êxito do final de semana passado Com muitos convidados Vamos ter aqui dica prêmio Vamos ter a dica do doido Ele disse que vem para arrebentar hoje Ele vem como nunca veio ainda no Recife Bet Eu já estou esperando a presepada Que ele vai tocar para a gente Vamos abrir aqui a primeira tela Que é a tela Betesport.com Todos os programas a gente ensina você Como é que acessa um dos melhores sites esportivos Com uma das melhores cotações Acessou Betesport.com Abre essa tela Está ali, olha a camisa que a gente vai sortear aqui A camisa do Messi é a camisa central E aí tem Neymar, tem Salah Tem Cristiano Ronaldo Tem Ibrahimovic Tem um monte de craque aqui na tela Mas o que vale é você vir aqui na setinha vermelha Abriu a sua conta Cria a sua senha Segue o passo a passo Faça o seu primeiro depósito bancário E você vai estar pronto, apto para fazer as suas apostas aqui no Betesport.com A liberação é antecipada, inclusive, do boleto bancário Tá bom? Feito isso Vamos para a tela número 1 do programa Começa a hora do lucro Canetinha para fazer as anotações E vamos então aqui para a Série A E Série C No Campeonato Brasileiro É o que a gente colocou aqui de prima Para colocar o embaixador já aqui na parada Vasco da Gama contra o Bragantino Fiz questão de colocar dessa vez aqui, meus amigos As campanhas das equipes Vasco da Gama comandado pelo Ramon Ramon que foi um dos ídolos do futebol Da história do Vasco da Gama Está aí como técnico agora É um técnico ainda recente no futebol brasileiro Mas está fazendo a campanha boa Preste bem atenção lá Quinto lugar 17 pontos E 15 gols marcados Contra um time que para mim decepciona No começo do campeonato Porque o Bragantino O time do energético Que atropelou na Série B do ano passado Eu achava que também chegaria Da primeira parte da tabela para cima E até aqui não Zona de rebaixamento 17º 10 pontos E apenas 14 gols marcados Cotação na página do betesport.com Trás Vasco da Gama 2,20 Empate 3 E o Bragantino 1,9 Quero saber do embaixador Aqui a primeira dica do programa Flávio Então Carlos Aqui o mercado mostra um equilíbrio Nas cotações Há uma tendência forte de empate nesse jogo Mas Eu creio que o Bragantino É uma equipe mais qualificada que o Vasco da Gama E sugeria a entrada A favor do Bragantino Eu faço uma pergunta para você Que a gente de vez em quando Traz aqui no Recife Bet Que é a história de proteger Um pouquinho a aposta É usar o lei E o bec Que significa O contra Ou o a favor Então aqui Flávio É bom deixar bem claro Quando a gente utiliza desse artifício Cai a cotação Você vai ganhar menos Mas a sua chance de ganhar Ela aumenta também Então Você falou no Bragantino aí Até a cotação está mostrando isso Um empate junto com o Bragantino Não é uma dica legal não Também Carlos Apesar dessa cotação não estar na tela Pelos números Essa cotação deve estar entre 1 e 30 Para empate É bom Ou vitória do Bragantino Excelente É bom É bom É bom Cotação boa Então de repente a sacada seja essa Tá Às vezes aqui a gente vai só na cravada seca Mas Desde a hora que nós Junto com a produção Pegamos aí Jogamos esse jogo aqui na tela Eu disse Poxa Um empate De repente com o Bragantino Que tem um futebol mais leve Mais solto É a grande pedida Endossada agora aqui Pelo nosso querido embaixador também Tá certo Olha Antes de passar para o jogo do Santa Cruz Eu agora quero ouvir O presidente do Santa Constantino Júnior Vai dar uma geral Para a torcida do Santa Cruz Em relação Ao restante Da temporada É um campeonato que está rolando agora Só acaba no ano que vem E aí vamos lá Como é que fica a história de salário Vai segurar salário até o fim do ano Vai estar em dia Até o fim do campeonato Vai estar em dia Segundo ponto Santa sofreu pra caramba aí Com a ausência de um lateral esquerdo Por exemplo Um lateral esquerdo já chegou Que foi o Peri Vai chegar mais Viram outras contratações também É um negócio interessantíssimo Para que o torcedor do Santa Tenha segurança E o apostador do Recife Bete Possa saber também O que é que faz aqui No jogo da segunda-feira Vamos ouvir O presidente do Santa Pois é A gente tem algumas necessidades ainda No elenco E aí com a chegada do Marcelo Claro que a gente vinha traçando Um perfil de contratações Com o professor Itamar Com a chegada do Marcelo Mudou um pouco Não das posições Mas até das características de atleta Então Deve sim estar chegando Dentro de muito pouco tempo Aí Reforços Para as posições específicas Que a gente necessita Então A gente tem que ter dentro de muito pouco tempo Vamos estar reforçando E claro É uma competição que a gente tem Até a 15ª rodada Vai Passar muita água Embaixo da ponte A gente tem tido uma Preocupação muito grande Com a consistência Sabendo que é um ano de dificuldades Com a condição de pagamento Então Vamos trazer dentro da nossa realidade Atletas que agregam Que tragam qualidade E também que não onerem muito A nossa folha É claro que é um ano muito diferente Nada Todo o planejamento foi por água abaixo Com a situação da Parada pela pandemia E uma volta sem público Que distancia Você deixa a questão sem Sem bilheteria Você diminui Receita de sócios Você tirou um pouco Do valor Dos patrocinadores Então Claro que E todos os clubes foram afetados Claro que Pelo fato de estar Numa série que não tem cotas A gente acaba sendo mais afetado Mas a gente tem trabalhado muito Toda a direção Os conselheiros As pessoas que estão Vivenciando o dia a dia do Santa Se esforçando muito Para que a gente chegue Não vou dizer com Extrema tranquilidade Mas que a gente chegue Numa boa condição Até o final da competição E eu não tenho dúvida nenhuma Estamos trabalhando muito Visando esse equilíbrio financeiro Que a gente chegue com força Nessa reta final da série C Alô galera do Recife Bet Alô Carlinhos No Dica Prêmio de hoje A gente vai falar Dos escanteios asiáticos Ah Matheus Escanteios asiáticos de novo Sim Mas calma Hoje a gente preparou Um top 5 Das melhores ligas Que proporcionam Os melhores jogos Para a gente atuar No mercado De escanteios Sendo os escanteios asiáticos Vamos ao top 5 Mas antes Uma observação Gente Eu vou falar O nome do país E o da liga Porque dependendo Da sua casa Da sua corretora Que você opera Vamos supor Ela bota assim Liga da Noruega Tem várias ligas Mas aí você foca Na que eu disser Aqui na Dica Prêmio Beleza? Então a medida que eu for falando Já vai se ligando Para ir anotando Vamos ao top 5 Quinto lugar Liga da Noruega A Elis Tesserin Olha o nomezinho aqui Já vai se ligando Top 4 No caso top 5 Mas quarto lugar Liga da Suécia Olha o nomezinho aparecendo Veskalink Tá? Já vai se ligando E anotando Terceiro lugar Liga da Finlândia Veskalink Olha o nomezinho aqui Deixa eu de bola Segundo lugar Liga da Rússia É, é minha gente Liga da Rússia É a Liga 1 Vai aparecer lá Liga 1 Beleza? E em primeiro lugar Ela que é maravilhosa A Premier League Não é da inglesa, hein? Não é da Inglaterra, não É a Premier League Da Bielorrússia Minha gente Já dá um nervoso Fica aqui Eu me entremei No ruim A camisa já fica nervosa Porque pense Numa liga retada Os times jogam Como se fosse final Do Copa do Mundo Ataque contra a defesa O tempo todo Pressão O bicho pega Ah Matheus É o top 5 Então todo jogo Que tiver dessas ligas A gente tem que entrar Calma gente Lembrando Escanteios asiáticos 20 minutos finais Das partidas Analisa Vê se o bicho Tá pegando de verdade Quer ver? Se tiver 1x0 Ou 2x0 Pro time da casa O jogo já tá ganho Então por mais que sejam Teams que buscam Sempre gols O tempo todo Eles vão cadenciar Mais o jogo Então busquem sempre Aqueles jovens 1x1 0x0 Ou time visitante Ganhando em o time da casa Na pressão Lembrem sempre Escanteios asiáticos Prestaram atenção? Show de bola Pra finalizar Muita gente deve estar Se perguntando Ah e a Série A E a Série B A Premier League A inglesa No caso da Inglaterra A Espanha Gente É um top 5 Eu disse as melhores ligas Que tem em estatísticas E de estilo de jogo Escanteios que saem mais Se a gente for analisar a Premier League Podem perceber Que os times tocam mais a bola Eles tem uma cadência maior de jogo Então é um toque-toque Quando eles vão na linha de fundo É difícil eles cruzarem Eles chegam na linha de fundo E volta Vai voltando Vai fazendo esse ciclo Porque é o estilo de jogo Que eles proporcionam Que essas ligas proporcionam Beleza? Essa foi o Dica Prêmio de hoje E o Caso a Dica Prêmio de hoje Lembrem sempre Gestão Investimento a longo prazo Trader de sucesso Tchau gente Valeu A fibra ótica É o que há de mais moderno Em termos de transmissão de dados A fibra ótica da TIM É de ponta a ponta Fazendo com que você Não tenha perda de velocidade Na internet Da sua casa Ou da sua empresa Temos os mais diversos planos Com velocidades E onde se você pagar No débito automático Recebe a velocidade Em dobro Por 12 meses Por um ano O destaque de hoje É para o plano de 200 Mega Onde você vai pagar 138 reais No débito automático E leva uma velocidade Dobrada Meus amigos 400 Mega Atenção para valores especiais Para você de Olinda E para você de Paulista Planos corporativos Imbatíveis Para a sua empresa Atenção meu amigo Mico empresário Mega empresário Reduza os seus custos Falando ilimitado E com grande pacote De dados Fale com esse time aqui Rei com telecomunicações WhatsApp é o 99749 0114 1-14 Brasil Bom, então já depois de escutar O Matheus Lopes Passando também a dica prêmio Falando aí de um mercado diferente Mas aí eu quero voltar Para o Flávio Costa Porque aí ele agora vai falar Sobre o que o Constantino Júnior Falou Ele vai analisar Tudo aquilo que foi colocado Pelo presidente do Santa E aí já cair também em cima Dessas cotações aqui Do jogo da segunda-feira Quando o Santa vai receber A Jacu e Pense No Arruda No jogo das 8 horas da noite Então Essa segurança Que o Constantino deu Flávio Costa De que virá a contratação ainda 3 a 4 E de que o Santa Vai conseguir segurar A onda financeira Melhora mais ainda A confiança disso aqui Ou não? Então Carlos Depois da palavra Do presidente do Santa Cruz A tendência Inclusive É que essa cotação Do Santa Caia para 1,6 Né? Porque isso Passa a confiança E o Santa Cruz É um time Bem superior Ao clube Da Jacu e Pense Então Com esse cenário Eu vou a favor Do Santa Cruz A gente não vai tirar ainda Esse jogo aqui da tela Eu tenho uma mensagem Para você Motorista de aplicativo Na volta Quero esmiuçar Um pouquinho mais Detalhar um pouquinho mais Esse jogo aqui Do campeonato da Série C Vamos para a mensagem E você motorista De aplicativo Quer ganhar mais Com as suas corridas Então baixe o aplicativo Voo de Cab Agora É um novo conceito De aplicativo de transporte Com a menor taxa Dos aplicativos Convênios corporativos Com servidores públicos Do governo do estado De Pernambuco E muito mais passageiros Corra na sua loja De aplicativos Baixe agora O melhor aplicativo De transporte Voo de Cab E ganhe muito mais E ganhe muito mais Flávio Costa É o seguinte Alguns dados Que eu não sei se mudam Essa cotação aqui Por exemplo Vai contando aí O número de ausências Que o Santa vai ter Pipico está fora De novo Célio Santos Todas essas ausências A tendência Mesmo com a perspectiva Da direção do Santa De contratações É que a cotação Suba agora Tenho para mim Que essa cotação do Santa Deve ir a 2 Nesse exato momento Olha só Torcida do Santa Olha para mim Nessa tela aqui Cuidado Com a Jacuipense Torcedor do Santa Olha para mim Nessa tela aqui Cuidado Com esse time da Jacuipense É arrumado É bem esquematizado Mas Eu iria de Santa Cruz Mesmo assim Eu Eu O homem do palpite É ele lá Né Mas esse simples Apresentador aqui Mesmo com esses problemas Eu cravaria O Santa Como eu cravo aqui Um lugar sensacional Para a reforma Da sua casa Quer ouvir a mensagem Quer assistir a mensagem O Recife Bet Passa para você E agora uma dica campeã Para você economizar O Armazém Coral Está com mais uma loja Dessa vez a loja é online Economia Ainda mais perto de você Quer que você faz? Acessa Armazém Coral.com.br E pode aproveitar as ofertas Compre tudo em até 10 vezes sem juros Sem sair de casa Com entrega grátis Para todo o Grande Recife Nas lojas físicas Aí você pode comprar Usando o seu auxílio emergencial Use a função Débito do aplicativo Caixa E aí tem materiais de construção Com a segurança E com a facilidade Que você agora também acha aqui Acesse então Armazém Coral.com.br Se você preferir Você compra pelo site Retira os produtos Na loja do Cais de Santa Rita Armazém Coral Agora tem loja online Está aqui o site Armazém Coral.com.br Economize A economia está perto de você Está legal então O Recife Bet Vai para a primeira paradinha Aqui do programa Desta sexta Continue nos assistindo Pelo YouTube Barra TV Tribuna PE No próximo bloco Mercado de Gols Que é uma belezura É uma maravilha Vai ser o destaque Aqui na tela mágica Do Recife Bet Até já E já estamos de volta Com o nosso Recife Bet Desta sexta-feira Você conosco Aqui no programa Também nos acompanhando De qualquer lugar do mundo Porque o YouTube Está aqui embaixo YouTube Arroba TV Tribuna PE Para assistir ao vivo E para assistir várias E várias outras vezes Se você quiser as anotações Precisas Aqui do nosso Embaixador dos Investimentos Esportivos Que está comigo aqui Todo o programa O Flávio Costa Não vamos perder tempo Aqui no programa Mais uma tela Uma tela de Ótimas Cotações Esportivas Aqui a tela Do esportesda sorte Ponto com Digitou Desse jeitinho mesmo Esportesda sorte Ponto com Vai abrir essa tela Apostas esportivas Apostas ao vivo E esportes Esportes virtuais E por aí vai São muitas opções Só que o primeiro Que você tem que fazer É Registre-se Aqui na setinha vermelha Siga o passo a passo Não vai demorar muito Não tem muita burocracia A partir daí Quando você concluir Você está pronto Para fazer suas entradas Suas movimentações Esportivas Aqui vai criar um usuário E uma senha Vai estar apto Para poder movimentar E estar atento Aqui com a gente No Recife Bet Dito isso Dito isso Eu ainda não vou abrir A tela não Vou deixar você Na expectativa Do mercado de gols Porque esse segundo bloco É voltado para isso Tinha falado aqui Com o Flávio De que a gente Ia para o mercado De gols Flávio Eu vou trazer Um cara bacana Tenho certeza Que você Criança ainda Já o escutava no rádio Eu tenho essa impressão Flávio Tenho essa impressão Claro José Silvério Não é? Já escutavam? Muito Grande jornalista É Pingo de Ouro Pingo de Ouro Tem quase 50 anos De crônica esportiva Trabalha comigo Na Rádio Transamérica É um dos mais gabaritados Repórteres do rádio do Brasil E o Silvério Adora fazer as entradas As movimentações Ele vai lá nas banquinhas E de segunda a sexta É quase sistemático De que o Silvério gosta de fazer Esse tipo de entrada Só que Ele tem uma fórmula De trabalhar Ele tem uma fórmula Específica dele Muito peculiar a ele Que ele gosta de fazer Então Vamos ver Qual é essa forma Silvério É um prazer em recebê-lo Aqui no Recife Bet Explique aí Para o telespectador Como é que você movimenta isso Silvério Alô galera do Recife Bet Alô Carlos Eduardo Um abraço Olha Muito bom estar aqui Para falar de apostas Em jogos de futebol Eu que gosto muito de futebol E gosto muito de apostar também Eu aposto sempre Mais de um gol e meio É simples Você analisa os times Que vão jogar Vê o perfil deles O histórico Vê se eles fazem Muitos gols nos jogos E aí você aposta Mais de um gol e meio E o que é mais de um gol e meio Acontecendo No mínimo Dois gols no jogo Não precisa ser Dois gols De um time só não Pode ser um de um Outro de outro Acontecendo Dois gols na partida Você ganha Aí você escolhe Oito jogos Dez no máximo E aposta E com certeza Você vai ganhar Você vai se dar bem Essa é a minha dica Faça como eu Eu tenho sempre Me dado bem Tô sempre com o dinheiro No bolso Aposto E me dou bem Aposte Mais de um gol e meio Com certeza Vai dar certo E depois você me diz Se a dica não foi boa Um abraço Para vocês Bom Está aí a explicação Do José Silvério Está aí a explicação dele Da maneira como ele gosta De fazer as movimentações Não é algo muito comum Que você acompanha aqui Comigo E também com o Flávio Costa Então Eu vou endossar de novo Gente Jornalista Radialista De primeiríssima qualidade Mas não é profissional Dos investimentos Do mundo esportivo Esse aqui é Cheio de curso Cheio de estudo Então eu quero agora Traçar o paralelo Flávio Em cima disso Que o Silvério falou Você indicaria Para o telespectador Fazer algo parecido Semelhante Similar Então Carlos Amigos de casa É Apesar de José Silvério Ser um excelente jornalista Mas está trabalhando De forma equivocada Nós que trabalhamos De maneira profissional Não fazemos pulas Com dez Oito Cinco Três jogos Trabalhamos com um jogo apenas Você imagina Que um jogo Já é bastante complicado De você Analisar Você imagina Dez jogos Carlos Praticamente É impossível Trabalhar dessa maneira Se dez jogos Fica um número excessivo Então Falando na questão Do pré-live Do pule Seria Para quanto No máximo Quantos jogos mais ou menos Então Carlos Já que O apostador Quer fazer o pule Na banca Acho que até Três jogos Dá para você Fazer Uma boa gestão De capital Rapaz É uma diferença Atenção Silvério Olha para mim Nessa câmera aqui Silvério De dez para três Silvério Nessa Nessa aqui agora Silvério Por favor De dez para três É uma diferença grande Você Pingo de ouro Obrigado Pingo Tem direito de resposta Aqui Se quiser responder A Flávio Vou abrir espaço Na outra sexta-feira Você vai poder conversar Com ele também Viu Silvério Sem perda de tempo Abre aqui a tela Agora do mercado De gols E vamos conferir Esse jogo Do campeonato brasileiro Da série B Jogo Que nós escolhemos Aqui De uma das equipes Que está Na parte de cima Da tabela Do campeonato Que é o time Da ponte preta Contra o confiança Que é um time Que tem um técnico Recente Tudo bem que o Daniel Paulista Já conhece muito bem O confiança Armou a base Do time que subiu Então é um cara Que conhece muito bem lá Mas Para esse time aqui Ele voltou agora Só voltou para uma partida Ganhou na estreia Mas só conseguiu até aqui Comandar o time Em uma partida Então Mercado de gols Acima de meio Acima de um e meio Acima de dois e meio Acima de três e meio Ou abaixo também Desses mesmos Números aqui Flávio Costa O jogo está marcado Para domingo Às oito e meia da noite Primeira coisa Que eu te pergunto Tem a ver Essa questão aí Do Daniel Paulista Recém-chegado Pesa Na questão Dos gols aqui Então Carlos A questão do treinador Mudança de comando Ela não influencia Tão substancialmente No mercado de gols Agora No mercado De probabilidades Aí sim Ela tem interferência Forte Nesse mercado Bom Ainda não vou tirar Esse jogo da tela Não Porque eu ainda tenho Mais algo Aqui a acrescentar Com o Flávio Costa Só que Atenção aí Você amigo Servidor Tem um grande Mais um grande Recado para você Fica atento Vamos falar Do TerraCard Se você é servidor público Aposentado Ou pensionista Do INSS Solicite agora Sem sair de casa O seu cartão TerraCard O cartão TerraCard Te dá os melhores Benefícios Crédito para compras Saque emergencial Em dinheiro E ainda tem O aplicativo De transporte Voo de cab Então o que você faz Agora você que está em casa Me assistindo Solicite o seu cartão TerraCard Acessando TerraCard.net Ou então Nesse telefone aqui 30384531 Está aqui na tela 30384531 Brasil Bom e o Recife Bet Agora para fechar Aqui a nossa tela Número 2 Do esportesdasorte.com Só que agora De uma maneira Mais incisiva De uma maneira Mais objetiva Afinal de contas O embaixador Não falou ainda O que é que o cara Tem que cravar aqui Em Ponte Preta E confiança No Moisés Lucarelli Então vamos aqui Flávio agora Porque o povo Que é em casa Dá aquela cravada Diga lá Exatamente Carlos A gente tem aí Que um mercado De gols Acima de um e meio Com muito valor Na minha opinião Pagando 1.45 Então Eu iria Nesse mercado De 1.5 Acima de um gol e meio Agora Eu quero dar uma dica Para nosso Telespectador Para potencializar O seu lucro Vai ser um investimento Mínimo Acredito eu Que ninguém Vai sair de casa Para usar 2 reais Numa aposta Então existe Um mercado Chamado De resultado Correto É o mercado Para você Acertar o placar Então você Vai lá Nesse resultado Para acertar o placar Coloca 2 reais Essa cotação Ela deve estar Gerando em torno De 20 Então você Vai entrar no e-mail E vai entrar No resultado Correto E o Recife Bet Vai para mais uma paradinha No outro bloco A gente volta Com o mercado De probabilidades Mais uma vez E Mário Júnior Impedível Mais louco Do que nunca Na edição Mais maluca Dele aqui No Recife Bet Só que agora O mundo pediu O Brasil pediu Pernambuco pediu Pelo TV Tribuna Na PE Todo mundo pediu Por favor Embaixador Chama Esse break Para a gente Embaixador Vamos lá Toma aquela alvinha Daqui a pouco A gente volta E o Recife Bet Já está de volta Aqui na tela Da TV Tribuna Nos acompanhe Também pelo Youtube Youtube Barra TV Tribuna PE Daqui a pouquinho Uma tela internacional Com jogos No mercado europeu Só que eu queria Agora falar Para você Que está em casa De que A cada semana A gente vai trazer Aqui Uma correlação Do que é O mundo Dos investimentos Esportivos Com A psicologia O comportamento Quando o trade E quando o apostador Vai lá E de repente Tem uma derrota É importante você saber Como reagir a isso E também saber De um outro detalhe Presta bem atenção Tem tudo a ver Com economia E é por isso Que o Recife Bet Agora Vai escutar Um especialista Um economista Professor da Unicap E ele vai falar Sobre Qual é a relação Desses investimentos Que a gente fala aqui Números Percentuais Cotações Com a economia Do Brasil Convidamos aqui O professor Alexandre Ferreira Para falar de economia E de investimento O objetivo Que nós temos aqui É de destacar Que atualmente As aplicações Em renda fixa Estão cada vez Menos rentáveis Ou seja A taxa Selic Está em 2% A remuneração Da poupança Para que a gente Tenha uma ideia Fica em 1.4% Ao ano E nós temos Oportunidades De investimentos Em renda variável No mercado No mercado Inclusive Esportivo Que podem Render Muito mais E além de tudo Todo mundo Acredito que está Vendo esse programa Gosta De esportes Então Você junta o útil Ao agradável Professor Alexandre Só temos a agradecer Mais um grande Esclarecimento Aqui Para o Recife Bet Tem tudo a ver Tudo a ver Pé no chão Consciência Afinal de contas Ninguém está queimando dinheiro Não é velho Tem que fazer tudo De uma maneira Muito consciente Tela número 3 Vamos ao mercado Internacional Esse mercado É lucrativo Olha a bandeira Dos caras A Premier League Entra Aqui no gramado Do Recife Bet Com o Liverpool E Arsenal Com o Manchester City E com o Leicester Então a gente pegou Quatro timaços Não tem meia boca aqui não Só tem pauleira Vamos lá embaixador Só na segunda-feira A gente está na sexta Mas só na segunda Que esses dois Entram em campo Os vermelhos Envenenados Estão aqui na parada Contra o Arsenal 1.5 Liverpool 5.1 Para o empate 7 para o Arsenal Qual a pedida Embaixador? Então Carlos O mercado aí Está dando uma clara vantagem Para o time do Liverpool E é indiscutível isso Então É um jogo Que não tem nem Muito o que argumentar É entrar direto No Liverpool Porque está pagando Muito bem Essa cotação De 1.5 Ó Pronto Siga o embaixador Hoje é o dia dos 100% Já teve programa aqui De 80% de acertos 70% Esse é o programa 100 100 Não é 100 nada não É 100 o número Vai ser 100% É assertivo mesmo É paule Por falar em assertivo Equipe competente Para recuperar crédito Vamos ouvir a mensagem Da GP Cobranças E agora vamos falar da GP Cobranças Porque cobrança bem feita É com o time da GP Cobranças Recuperar crédito É tão importante Quanto conceder crédito Então você vai acessar agora www.gpcobranças.com.br E anote o WhatsApp Do time da GP 998699031 Recuperar crédito É com o time da GP Cobranças A cada sexta-feira Eu fico esperançoso Que ele não apareça Por aqui Mas ele vem Marca a presença Responde a chamada E diz que vai estar no programa Hora da maluquice E hoje Ele se superou Meus amigos Vamos ver o que aprontou Essa figura estranha Da televisão pernambucana Fala doido Vocês estão rindo de que? Isso aqui meu amigo É um desafio Entendeu? Ah, porque essa conversa é essa Aqui é um desafio Que eu vim fazer Com meu querido amigo Mateus Lopes Que fica com esse negócio De mercado asiático Com o mercado asiático Com a boleta Com o gafanhoto E agora chegou o momento para você tirar proveito aqui das dicas do Recife Bet É hora de ir correndo para uma das lojas autorizadas do InfinityBet.com Essa aqui é a maior plataforma de jogos online do Brasil O InfinityBet oferece jogos em diversas modalidades esportivas Vai do futebol até lutas, automobilismo, esportes americanos também Presta bem atenção Todo investidor, todo ele gosta de credibilidade, gosta de agilidade no pagamento É claro E aí meu amigo Você encontrou o lugar certo para as suas entradas esportivas Aqui na tela, InfinityBet Campeonato Brasileiro Série A, B, C, D É aqui com o InfinityBet.com A Premier League já voltou A Bundesliga também A La Liga Espanhola está rolando E aí o que você faz? O melhor palpite é aqui no InfinityBet E quando a gente pensa ali no ortógono Decisão de cinturão de título de lutas E também a alta velocidade na Fórmula 1 O que você pensa? InfinityBet na cabeça Tem sempre um ponto de vendas da InfinityBet Que fica bem pertinho de você Vamos completar a tela? Vamos então aqui para o segundo jogo da tela número 3 do esportesdasorte.com Um outro grande jogo Manchester City ganhou fora de casa na última rodada Contra um Leicester que fez um jogo também recheado de gols Um jogo com muitos gols o Leicester na última partida Vamos lá embaixador Vamos aqui com 1.34 para o City 6.4 para o empate Rapaz O Leicester com 10 É um zebrão incrível Eu não sei se aquela zebrinha vai passar por aqui Para lá e para cá Porque 10 é muita coisa Flávio E aí? É verdade Carlos O Leicester ele ganhou a última partida contra a equipe do Burley Mas jogou um futebol bem abaixo E a equipe do City ela é bem superior Tem Guardiola como treinador E a cotação ela está justa mesmo Eu queria o prêmio de novo aqui rapaz Para a gente mostrar a camisa do Barça Mais uma vez Arroba FC Trader Esportes 40 Você vai entrar lá Você vai seguir o Instagram Você vai marcar um amigo E você vai colocar abaixo da foto desse manto sagrado De que você está Fechado com Recife Bet Eu estou fechado com Recife Bet Embaixador abre a camisa aí para ver se ela não fica Bonitona Eita beleza Olha a camisa do Barça Na mão Linda Pronto E é com ela aí que a gente vai encerrar o nosso programa desta sexta-feira Eu queria um closezinho aqui Para mostrar o amuleto do embaixador O amuleto dele vai junto com a camisa de quem ganhar Olha Dá para a gente conseguir fechar aqui Olha Olha o amuleto do homem É o Coringa Toda entrada que ele faz ele bota esse Coringuinha do lado Esse Coringa dá uma sorte infernal Quem ganhar a camisa Leva o Coringa do embaixador Bom fim de semana Flávio Com aquela frase que todo mundo gosta de ouvir Vamos lucrar Vamos lucrar Para a gente encerrar esse programa em alto astral Se você pegou o programa no finalzinho Não tem problema nenhum Você acompanha aqui depois No Youtube Arroba TV Tribuna PE Já temos o encontro marcado Na outra sexta-feira 12h30 Você investidor Vai estar aqui junto com a gente Obrigado por essa audiência maravilhosa E até o próximo programa Um abração aí para todo mundo Tchau, tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto